Pra começar, o tiozão tá na fibra. E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Se liga só o videozão aí pra vocês. Tamo aqui na academia hoje e a gente... Todas as vezes que eu tenho em algum lugar, às vezes tem um bate-papo assim de uma pessoa que tem uma idade mais avançada em relação hoje. Tipo a molecada, que a gente fala 20, 19, 25 anos, 30, 32. Até minha idade, 35, ainda que tem vontade de subir no palco. E o início desse vídeo eu falei, nunca é tarde pra começar. O que eu falo aqui? Pra incentivar, continuar treinando, comendo. Realmente, se você quiser ter essa experiência, a gente tem as categorias hoje que entram do bodybuild. E dentro disso as divisões, que são Master 1, Master 2, Master 3. Todas essas divisões relacionadas em idade, 35 anos, 40, 42 e assim por diante, certo? Então nunca é tarde pra começar, cara. Se você tem esse sonho, tem essa vontade, faz uma preparação com alguém. Mete as caras aí, vai treinar, se preparar e vê como é que você fica em cima do palco. E guarda essas fotos aí pra sua vida, pra se apresentar pro seu filho ou de repente até pros seus netos ou algo do gênero, certo? Mas a gente tá com um rapaz convidado aqui, o Everton, que tem um Instagram, um apelido na realidade, é tiozão na fibra. Eu falei, caralho, irmão, será que é o fibra mesmo? E hoje eu tô conhecendo o Everton aqui. Não de hoje, já tinha visto em palco, já disputou o Mistério Olimpia Brasil da nossa feira Brasil Trading Fitness Fair. E o alemão conheceu ele e é um dos moradores da casa da Grof agora, né? Então a gente vai apresentar o físico dele aí pra vocês. E deixar algumas dicas relacionadas ali pra como chegar naquela fibra ali na região do abdômen, certo? Com o Everton, satisfação enorme estar com você aqui na nossa academia hoje. Tenho grande orgulho aí de saber também que a casa da Grof hoje tá colocando os atletas aí com uma força pra que venha a progredir e competir nas competições aí pela frente. E se Deus quiser, até profissionalizar, né, Everton? Se Deus quiser, dia 8 eu subo na NPC Master, tá valendo o Procard e eu tô com sangue nos olhos. É isso aí, eu comentei nesse vídeo aqui anteriormente que a relação nunca é tarde pra começar, que é uma questão de idade, porque as pessoas às vezes tem um sonho, mas também ficam oprimidas, ali tem vergonha, acabam não acreditando mais no potencial delas mesmas, né? Então eu achei legal ter essa questão em pauta, porque você é um cara de quantos anos? Hoje eu tô com 39. 39 anos aí na fibra, certo? Então, ou seja, tiozão da fibra, assim que tá seu Instagram, né? É, tiozão fibra. Opa, tiozão fibra. Tiozão fibra. E tem a fibra mesmo, garotão, ó como é que tá aí, dá um look nesse shape de regata aí, irmão. Olha o menino. Deixa eu falar. Fibra da porra, tio. E tá bem demais aí, pô. E me diz uma coisa, você treina há 20 anos já ou não? Não, eu comecei a treinar, se for botar em pauta hoje, no máximo 3 anos aí de treino. 3 anos de treino? 3 anos de treino, 1 ano de academia brincando e 2 anos treinando mesmo pra competir. 3 anos de palcos e tal. A genética é muito privilegiada, então, você tem aí, né? Eu tinha 61 quilos, 62 quilos. Hoje eu tô com 88. Caramba, você tinha 60 quilos, partiu pra 88 quilos. Exatamente. Você tem quase praticamente aí, 20 e poucos quilos a mais, né? Sem errar, né? Sem errar. O principal é sem errar. Não erro dieta, num desvio. Tô bem focado mesmo pra virar um fisiculturista de referência aí pro pessoal da minha idade e... Tô focado. Isso aí é sangue no olho? Sangue no olho. É isso aí. Mandei sacar a camisa. Vamos ver como é que tá esse shape aí, então. E dia 8, né? Dia 7 eu subo na Master e dia 8 valendo o Pro Card na Master também. Dia 7 é NPC normal, sênior e dia 8 é Master. Não, dia 7 é NPC Master, só que não vale o Pro Card. Ah, como assim? Não vale. Não vale. Pro Card no Musical Contest não tem pra Master. Aí eles fizeram, eles têm um campeonato chamado NPC Master, que é onde vai valer e vai dar o Pro Card. E vai ser no outro dia? No dia seguinte. Então você vai subir em 3 campeonatos. Você vai subir na Master que não vale, que é a Muscle Contest de Campinas. Aí você sobe na Sênior, depois você sobe na Master que vale Pro. Não, não vou subir na Sênior. Ah, não vai. Não vou subir na Sênior. Tá. A gente achou bem que ia desgastar demais, entendeu? Sim, sim. Aí achamos legal subir no sábado por conta de visibilidade e tal. E já tá pronto, né? E no domingo. Exatamente. E no domingo já, para o profissionalizar. E no domingo. Eu achei que todos os Master seriam domingo. Eu não sabia que ia ter Master sábado também. Não, não. Vai ter Master também. Ah. Bom, Tizão, é o seguinte. Já que você tá na fibra, vamos ver essa fibra aí como é que tá atrás das câmeras, né? O avaliador vai dar um bisu aí no shape para ver como é que tá. Sem pump. Sem pump. Chegou agora aí e tal. Dá uns dois passem para trás, né? Aí. Bora. Fica ali, ó. Aqui tá estourando um pouquinho. Pode fazer as poses de frente para a câmera. Achei que é bom, hein, mano? Encaixado, né? Muito encaixado, muito peitoral superior com o ombro, cintura fina, oblíquo, dando na cara ali, ó. Faz aquela pose de oblíquo de novo, Tizão. Ele é uma mistura do que era Fizik, que é um padrão relativamente slim, só que cheio e seco e densa. É. Tizão é zica. Vamos botar para quebrar do meu. Dorsal bonito de novo. Põe o dorsal de novo. Dorsal bom. O dorsal dele é cheio, mano. É bom, bem marcado. Tem região de trapézio inferior. E o vídeo nunca mostra a fibra real, né? Legal, pô. Olha aí, ó. Que grande. O abdômen é um abdômen bacana também, viu? Vamos treinar ele hoje? Vamos treinar. Vamos fazer alguns exercícios aí para a gente deixar de dica para a galera que quer ter um abdômen bem desenhado, cortado. Claro que sempre com a sua própria genética, né? A gente já avisou aqui nos vídeos anteriores que o abdominal não perde a gordura. Quem faz perder gordura é realmente a dieta e o trabalho duro da condição de treino e a parte aeróbia e a suplementação em si. Mas o quê? Não em relação à simetria do que a gente vai trabalhar aqui, porque não existe. Isso cada um tem e nasceu, certo? Então vamos passar algumas dicas de abdômen para ficar para vocês aí utilizarem, certo? Bora! Bom, então a gente conversou um pouco com o Everton aqui e o tiozão falou assim, eu faço abdominais até a falha, mas se você for ver, são exercícios de intensidade muito alta. Então não tem aqui praticamente 50, 60 repetições. É como se trabalhasse realmente dentro da hipertrofia, né? Aquele número que você tem programado entre 8 a 12 repetições, de 12 a 15, entre 8 a 10 repetições de uma intensidade alta, né? Se você usar um exercício que nem o Everton vai passar aqui para vocês agora, vai mostrar, de pêndulo em relação do oblico. O oblico dele é muito bom. Esse exercício é um exercício que ele utilizou e que é muito bom para que você tenha assim uma força e um desempenho motor também, porque ele exige muito de você. Então não é todo mundo que consegue fazer isso. Você pode demonstrar? Claro! Tá na fibra mesmo. Tá na fibra, ó. Isso, ó. Se você for ver, é um exercício que exige muito do atleta, muito da pessoa que vai executar, porque tem que ter um equilíbrio corporal, tem que ter força nos braços. Ó, já partiu para o outro lado, ó. O oblico trabalhando muito, ó, o oblico trabalhando, ó, os cortes profundos aí, faltando aí seus 10 dias aí para competir, né? O que equivale mesmo é 10 dias, a outra nova. É, na realidade é assim, o atleta que está faltando 10 dias, ele tem que estar pronto. É detalhe agora. É exatamente isso mesmo. Isso aí, pode ver que a condição do tiozão é bem top aí. Boa! E de finalização, se você quiser usar trabalhando ainda os dois ao mesmo tempo. Já para dar um trabalho já geral na região do abdômen. Boa! Consciência, né? Tá paradinho, você não ficar pulando igual um doido. Sim, já utilizou bastante força. Já vou! Vamos abrir lá. Vamos abrir lá. E aí você faz esse bisetezinho aí. Na verdade você faz separado, né? Foi o que pediu. Já vou! Como que é o seu treino básico? Bom, o treino básico são 6 repetições até a falha, elevação de perna, eu faço esse oblíquo, também 6 até a falha e faço a corda. Então a gente bota a corda no pescoço aqui. Já demonstra. E desce. Você sentiu muita diferença de diminuir, vai chegando mais perto, vai diminuindo comida na intensidade dos treinos? Pior que não, cara. Pior que não. Essa preparação tem sido uma das preparações mais tranquilas de todos os campeonatos que eu já fui. Eu já subi 14 vezes. E quantos títulos? 14. Na verdade um só top 2 e o resto tudo top 1. E 3 overall. E perdeu pra um puta atleta, né? Perdi, perdi. Não é falar que perdeu pra qualquer um. Não, não. Perdi, perdi pro atleta que virou profissional no dia. Bom demais. Bem, basicamente é esse movimento aqui. Que faz um caracol, né? Caraca, seu posterior de ombro tá da hora no vídeo. Eu faço esse até a falha. E terminando aqui eu dou uma descansada. Que é pra fazer bem executado a elevação de perna. Vamos lá ver? Bem, eu faço esse aqui também. Encaixo bem aqui o ombro, né? Pra ter uma base bem legal. E ó... Bom, Fê, troquei o tiozinho pelo tiozão. Ele terminou a parte do treino, explicou. Agora tem o detalhe, né? Que ninguém fica assim com a minha dieta. Exatamente. Tem que fazer uma dieta bem balanceada. Cara, eu fiquei impressionado com o seu físico. Porque você tem três anos aí que tá atuando na área. E dois com a dedicação necessária para o palco. Um que você viu se aventurando. Tem uma condição de pele, fibra. Muito boa de garotos que às vezes... Ou pessoas que fazem investimentos no corpo aí. Que não tem, sabe? Então a genética hoje em dia... Muda muito dentro da nossa categoria hoje, né? Porém, não da categoria do physique para o bodybuilding. Em si, do fisiculturismo. Então, pô, parabéns pelo shape, pela dedicação. Obrigado. Por teu trabalho. Você tem culpa nisso? E, pô... Obrigado por... Tem, tem muita culpa. A inspiração é... Vem muito, muito, mas muito mesmo de você. É... E eu só tenho a agradecer, né? Porque a vida muda. Muda, muda, mas muda mesmo. Qualidade de vida é outra. Sono é outro. O humor é outro. É... A noite com a mulher. É muito bom. É muito bom mesmo. Muito bom. Mas tem que ter uma dieta, né? Uma dieta bem... Bem controladinha. Hoje faço... Quatro refeições diárias. É... É... A minha é a primeira com... Uma dose de gordura. Que ela antecede o pré-treino. Na verdade, ela é o meu pré-treino. É... Iogurte, whey, aveia... Geleia zero. Depois... De pós-treino, eu uso... Uma quantidade de tapioca com... Um frango. Também acrescento um pouco de gordura, que é o requeijão. Aí... Tem uma última refeição, que é... Bastante carbo. Hoje, né? No caso... A finalização... Bastante carbo. Proteína. Eu escolho qual eu quero. E salada à vontade. E a última. Só uma última de proteína. Pra dar aquela finalizada. Legal. Sabe o que é engraçado, né? A gente muitos anos também comentou em relação ao que utilizar com proteína e carboidrato. E deixar isolada a gordura. Nunca utilizar normalmente o carbo junto com a gordura. E pelo que você disse agora, a sua dieta tem a ver em relação à quantidade de carbo e gordura. Sim. Em todas elas. Sim, sim. Só na última que você corta essa parte, né? O ômega 3 acaba contando como... É, por ser uma parte vitamínica em si, né? De uma condição que a gente sabe hoje que é saudável pra utilização em relação aos colesteróis. Então, tipo assim, acaba entrando no organismo de uma maneira tranquila. Agora, você colocar requeijão, tipos de queijo, leite, coisas derivadas que você tem da gordura em si também, pra tá misturando com o carbo, é algo bem diferente, mano. E você tá bem fibrado, cara. Eu cheguei lá na mansão, eu acho que eu sou o único morador que tinha tilápia na dieta. E lá não tinha. Eu adoro finalizar de dieta. Quando você... Olha como a gente chega com a cabeça. Eu finalizo sempre com dieta também. Nos meus últimos vídeos, acho que... Farofa de tilápia. É farofa de tilápia que eu compro. É bom, filho? É bom. Eu adoro. Não é farofa, é que as frigideiras grudam. O alemão faz uma propaganda dessa farofa aí do caramba. Farofa de tilápia com aspargos, né? E eu... Quando eu tenho que finalizar aí, eu vejo que eu tenho que fazer com alguma outra coisa, o psicológico é meio maluco. Porque, por exemplo, eu só finalizar a tilápia. Tinha carne e frango. E aí, o que você fez? Pô... Corri atrás de quem? Corri atrás da Grouf, né? Fui lá, falei com o alemão, né? Da tilápia. Corri atrás da tilápia, a Grouf abriu uma porta, né? Acabou... Aí a Grouf comprou quantos quilos de tilápia? A Grouf foi lá e exagerou bastante pro bem. Comprou 100 quilinhos só de tilápia lá. Um Felipe de tilápia. Aí tá lá na casa lá, pra quem quiser usar, né? E a minha quantidadezinha até a finalização e a casa só ganhou. Quero agradecer, galera. Não erra nada na dieta lá, né? Lá é tudo 100%. Não tem como errar. Só pra lembrar que na Grouf tem o melhor cupom que é o alemão. É o melhor de todos, né, Vertan? O melhor cupom é o FF. Só que dá menos desconto. O do alemão, se você comprar um mês lá, o bagulho vai baixando. É nada, o meu dá mais. O meu vai aumentando o desconto. O dele dá menos. O meu dá mais. É cupom FF, certo? Alemão. Eles estão brigando aí, mas futuramente eu vou ter o meu cupom, se Deus quiser. Esse é a cupom. Aí, ó. Vai divulgar aqui mais não. Tá lotado de cupons. Tô brincando. Bom, galera, é isso. E queria agradecer o Everton pela participação do canal. Todo o sucesso do mundo pra você agora no Mostra o Conta, isso no dia 7 e no dia 8. Que continue focado aí pela frente na sua vida, tanto no seu aspecto como atleta, como sua família, suas pessoas, tudo aquilo que você gosta. Pelo processo, por amar aquilo que você faz. E é uma satisfação enorme estar aqui com a gente, com essa galera toda. Galera, vamos ajudar a gente aí. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Vamos seguir o tiozão. Vamos fortalecer todo mundo que precisa aí na nossa área fitness, certo? Se inscreve no canal pra gente atingir os 2 milhões aí e continuar com força total no canal, porque agora a gente voltou com força, certo? Everton, de verdade, muito obrigado. Sucesso pra você. Eu que agradeço. Tiozão fibra aí no Instagram dele, certo? Isso aí. Então é isso. Vamos. Fechou? Partiu. Pra cima. Valeu. Tiozão. 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 Tiozão.